Ok pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso do explicador virtual e hoje vamos dar prosseguimento ainda com a nossa região centro-oeste, mas eu acho de grande importância ainda nós falarmos alguma coisa sobre o Distrito Federal. Alguns questionamentos podem surgir em provas, em concursos, algumas coisas assim, que o Distrito Federal está sempre sendo chamado a atenção em relação a isso. Então nós vamos dar mais uma batida no Distrito Federal para que não fiquem dúvidas e vocês possam ir para as suas provas, seus concursos lá da escola ou do concurso público de forma tranquila sem nenhum problema. Ok pessoal? Então vamos dar prosseguimento no Distrito Federal e andar com a nossa matéria. Ok? Bom pessoal, vamos dar uma lida nisso daqui. O Distrito Federal é uma região administrativa que exerce tanto as funções de município quanto legisla e de Estado quando executa e julga. Devemos então vê-lo tanto com um quanto o outro. Porém, não podemos esquecer que do Distrito Federal são emitidas as leis de caráter nacional que atinge a todos os brasileiros. Alguns interpretam esta região como fuga dos protestos ocorridos na antiga capital, Rio de Janeiro, como já visto anteriormente. Pessoal, antes de mais nada, vamos dar uma relembrada sobre a saída do Distrito Federal do Rio de Janeiro. A capital federal era sediada no Rio de Janeiro, ali perto da Praça 15, quem conhece o Rio de Janeiro, e sempre foi um celeiro de protestos pela proximidade da casa do presidente, vamos dizer assim, onde o presidente trabalhava, onde os deputados, os senadores trabalhavam. Então essa proximidade com o povo dava a chance do povo manifestar a sua vontade mais diretamente. Isso causava um certo desconforto, porque o centro do Rio de Janeiro virou um palco de conflitos. Então quando o povo estava insatisfeito, que é quase sempre, o povo ia em direção aos seus governantes. Isso gerava um desconforto. Então, essa ideia lá de, muitos anos atrás, levar a capital brasileira para o interior, Juscelino Kubitschek executou isso. Veja bem, pessoal, essa não é a explicação histórica assumida pelo governo de levar a capital para lá. Eles falam que levaram a capital para lá para poder levar o desenvolvimento para o oeste do Brasil. Vamos para o interior para levar povo para o interior, porque terra desocupada pode ser conquistada. Essa não é uma teoria. Mas, na minha opinião, o Rio de Janeiro perdeu o status de capital porque era um local de conflito. E até hoje o Rio de Janeiro vive, como se fosse, para você que gosta de futebol, o Rio de Janeiro vive, é o centro avante, vamos dizer assim, dos protestos do Brasil. A maioria dos protestos começam no Rio de Janeiro ainda de uma herança, lá da época que a capital era aqui no Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Então nós temos a explicação oficial, que fala que era ocupar o interior, e a segunda explicação é a explicação oficiosa, ou seja, não oficial, de que eles foram para lá para fugir dos protestos e da pressão do povo. Ok? Até aqui eu acho que ficou legal, né? Uma outra coisa importante para falarmos é o caráter do Distrito Federal. É aquele quadradinho que você vê no mapa lá, o caráter desse Distrito Federal. A gente deve analisar ele da seguinte forma. Como município, em algumas horas, e como Estado, em outras horas. E isso aí, pessoal, é muito, mas muito importante. Porque vê se o Distrito Federal funciona como Estado, quando ele legisla, quando ele julga e quando ele executa. Ou seja, ele exerce aqueles três poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário e o Poder Estado. E quando ele se reveste de caráter de município, ele administra como município e ele legisla também como município. Então, o Distrito Federal é misto. Se alguém falar se o Distrito Federal é um Estado, não. É um município? Também não. Ele é o Distrito Federal. Mas se perguntarem para você mais a fundo, o Distrito Federal não é Estado, não é município. Mas ele funciona como os dois. Ok, pessoal? Até aqui está claro. Funciona como Estado e funciona também como município. Sem problema nenhum. Mas não deixa de ser o Distrito Federal. Um outro item é o seguinte. Tudo que acontece no Distrito Federal, que é essa unidade da nossa federação, aquele quadradinho, mais uma vez lembrando, que aparece lá no mapa do Brasil. Todas as coisas que estão relacionadas ao Distrito Federal, elas têm repercussão aí na sua vida. Seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, seja onde for. Tudo que acontece lá vai ter repercussão na sua vida. Então, aquelas sessões lá, que o pessoal não gosta de ver na televisão, que o pessoal acha meio chato aquilo, aquilo vai repercutir na sua vida. Então, está legal, pessoal? Recapitulando, ida do Distrito Federal para o interior, duas explicações. Uma, que ele fugiu dos conflitos. E a outra, que era para ocupar o interior. Uma outra coisa importante é que ele tanto funciona como Estado, como funciona como município. Mas não é nenhum nenhum outro. Ele é simplesmente o Distrito Federal. E uma outra coisa importante é que tudo que acontece no Distrito Federal vai repercutir na sua vida. Ah, professor, eu não ligo. Eu não ligo se lá saiu uma lei que proibiu o motorista de dirigir com qualquer teor alcoólico. Por exemplo, o cara que bebe lá, né, toma as cachaças dele, pega o carro e sai por aí para matar os outros. Não tem outra explicação. Mas o cara que bebe, essa proibição do cara ter qualquer tipo de teor alcoólico no sangue, sai do lado do Distrito Federal. Saiu de lá. O aumento do imposto de renda, por exemplo, sai do lado do Distrito Federal. Então, tudo que acontece lá, às vezes até, não é por baixo do pano, mas é tudo muito silêncio. Vai acabar repercutindo na sua vida e você não está nem sabendo muito o que está acontecendo. Ok, pessoal? Então, vamos continuar a nossa recapitulação do Distrito Federal. O relevo da região centro-oeste, a gente falou, que ele é caracterizado como uma série de planaltos, de rochas segmentais, depressões e planícies. Devemos sempre lembrar o que cada item de gente representa em seu formato. Os planaltos dessa região são de altitude moderadas, de 300 metros para cima. caracterizados por uma série de planaltos, lembra, pessoal? Eu dei como exemplo aqui o planalto como se fosse um prato virado ao contrário, né? É um plano, só que alto. Planaltos, falam em planícies, planícies é como se fosse uma mesa, e as depressões são aqueles buracos, né? Entre aspas, aqueles buracos onde se acumulam ali sedimentos. E só mais uma coisa, pessoal, quando a gente fala de rochas sedimentares, do que se trata essas rochas sedimentares? São rochas que foram desgastadas pelo vento, pela chuva, pelo sol, por plantas também, porque não, né? Quando as raízes das plantas, elas entram pelas fendas das rochas, as plantas têm que crescer. Então, quando elas vão crescendo, essas raízes vão se expandindo também, e acabam dando aquele empurrão na rocha, acaba quebrando, e essa rocha vai rolar e vai se desgastar de uma forma ou de outra. Então, essa poeira, esses sedimentos que saem dali das rochas, essa poeira, ela é conduzida geralmente pela água, né? E vai descendo do alto dos planaltos e tal, vai descendo, e vai até o rio principal, e vai levar para uma bacia sedimentar. Após essa chegada dos sedimentos, há uma compactação desses sedimentos, formando uma nova rocha. Ok, pessoal? O que é chamado de rocha sedimentar? Que nada tem a ver com a rocha metamórfica. A rocha metamórfica é uma rocha que simplesmente mudou. Ela tinha uma característica e se tornou em outra, geralmente por pressão e temperatura, né? Ela simplesmente muda. A sedimentar não, vem aqui de grãozinhos, cai na bacia sedimentar, há uma compactação, uma sobre a outra e tal, e há ali o surgimento de uma nova rocha sedimentar. Ok, pessoal? E a região centro-oeste é muito caracterizada por rochas sedimentares, beleza, pessoal? Não vamos esquecer isso. De forma bem prática, vamos relatar alguns dos exemplares de relevo e suas localizações mais cobradas em prova. Essas três unidades que eu vou falar aqui, pessoal, são as unidades, com certeza, mais cobradas em prova. Eles não vão pedir nada diferente disso daqui, porque essas daqui são as mais importantes, são as mais visitadas, tem um polo turístico muito grande em cima delas, então todo mundo que visita o centro-oeste ou vai para esses três exemplares aqui, ou vai para a região de Bonito, lá em Goiás, né? Onde o pessoal faz aquela natação naquele rio que parece um aquário, né? Vocês já viram aí, se procuraram na internet, vocês vão ver lá os rios em Bonito, em Goiás, né? O município de Bonito é rico em calcário, em que ele funciona como um verdadeiro filtro, né? Dos sedimentos. Então o sedimento fica sempre muito no fundo, e fica aquela água muito cristalina. O que acontece é que a pessoa nada entre os peixes ali, né? E não tem problema nenhum. Agora se ela bater o pé muito forte, aquele sedimento sai todo do fundo. Pessoal, interessante que dessas três unidades que a gente vai falar agora, essas três unidades, elas devem sofrer, elas sofrem um cuidado muito grande por seus administradores. Porque existem várias formas de você destruir a natureza. Uma das formas de você destruir a natureza é o turismo, por incrível que pareça. O turismo, quando ele é feito de forma inadequada, você pega muitos turistas num espaço muito pequeno e aquela passagem mete alguma arma, alguma coisa, acaba acertando um bicho ou alguma coisa assim, então o turismo tem que ser controlado. Ok, pessoal? Então nós temos aqui a Chapada dos Guimarães, ao norte do Planalto de Mato Grosso, a Serra da Godoquena, na parte do Planalto, de residuais do Alto Paraguai, e a Chapada dos Veadeiros, a nordeste do Distrito Federal. Mais uma vez, todas essas três unidades, elas sofrem a conservação de seus administradores. a gente não pode esquecer isso. Se aparecer uma provinha lá, que esses exemplares estão livres da visitação de qualquer um, isso é falso. Ok, pessoal? Isso aí você pode botar lá que é falso. Isso daqui, o administrador, ele controla a quantidade de pessoas a entrar, inclusive no centro-oeste, nessa região de Bonito que eu estava falando, o administrador tem uma cota de pessoas a entrar lá para fazer a natação lá para os peixes, vamos dizer assim. E não é em qualquer lugar, não é em qualquer época do ano, por exemplo. É época de reprodução dos peixes, eles não vão poder entrar lá. Então o administrador fala, não, só vai entrar uma quantidade de pessoas para fazer essa natação, 10 pessoas por dia. Então são só 10 pessoas. Isso é uma forma de controlar a natureza da região centro-oeste, mas isso acontece de uma forma geral no Brasil inteiro. Ok, pessoal? É a natureza sendo controlada. Bom, pessoal, o clima, em quase sua totalidade, a região centro-oeste está localizada na região intertropical, entre os trótipos de Câncer ao norte e o trótipo de Capricórnio ao sul. Lembrem disso, pessoal? Falamos de Estados Unidos, né? Trótipo de Câncer, falamos do Brasil, trótipo de Capricórnio. E a linha do meio até a linha do Equador. Olha, tudo divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. Isso aí já tem muito bem batido lá no início do nosso curso de explicador virtual. Porém, uma pequena parte ao sul de Mato Grosso do Sul está na zona temperada do sul e nos apresenta os climas. Equatorial ao norte da região, confundidos com o que ocorre na Amazônia. Pessoal, esse clima equatorial é o clima da Amazônia. Então a região centro-oeste, como ela faz uma fronteira ali com a região norte, ela sofre ainda a influência da região norte desse clima equatorial. Então, raciocinam comigo. Muito sol, muita evaporação, muita chuva. Então, muito calor, muita evaporação e muita chuva. Então, o norte da região centro-oeste, o contato dela com a região amazônica, que se confunde com a região norte, quando a gente fala região norte, a gente lembra logo da Amazônia, né? Então, o norte da região centro-oeste, com certeza sofre a influência do clima equatorial. Muita chuva durante o ano inteiro e muito calor. Ok, pessoal? É a região que mais recebe o impacto dos raios solares, como a gente tratou isso daí. Temos o clima tropical, mais ao centro e com grande extensão. Muito cedo no inverno e verão bem chuvoso. E temos o tropical de altitude, esta região localizada no sul, desta região, sofre a influência de massas de almas frias, de origem polar. Muito comum, pessoal, aparecer em prova, mas muito comum, falando que a região centro-oeste não sofre frio em posse nenhuma. Isso é falso, pessoal. Isso é falso. Esse clima tropical de altitude, ele sofre a influência das massas polares, polares atlânticas. Olha que coisa absurda. Lá no interior do Brasil, como a gente falou, né? O Estado brasileiro impulsionou a sua população para o interior, com a criação de Brasília e tal, mas, de uma forma geral, as massas polares, principalmente essa massa polar atlântica, ela atinge a região centro-oeste. Então, se perguntar, faz frio em Mato Grosso, algum período? Mato Grosso do Sul, principalmente, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, principalmente, faz frio? Com certeza faz frio. É uma pequena parte do ano, mas bem pequena mesmo. Nas outras, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, o maçarino fica ligado o tempo inteiro. É muito quente o tempo inteiro, muito úmido e muita chuva. Legal, pessoal? Quando tem aqui um mapinha dos temperaturas, dá uma observada aqui, a parte mais vermelha aqui, quando é que a temperatura é muito quente. E na região sul, a parte mais amarela, a temperatura é mais amena. Também não é. O que se diga? Nossa, que frio que está fazendo. Mas ela é mais amena comparada à região norte, que sofre a influência do clima equatorial. Ok, pessoal? Beleza, pessoal? Até a próxima. A gente vai dar prosseguimento com o nosso explicador virtual. e a gente se encontra sempre fazendo revisões, exercícios, empurrando um bocado a matéria. Ok? Um abraço a todos.